Acontece em Fortaleza, no Ceará, o evento Brasil Travel Market 2024, cujo propósito é fomentar a integração do setor de turismo, bem como capacitar e apresentar novos produtos ao mercado. O queijo canastra foi um dos destaques do evento e conquistou o paladar de todos. Um dos ingredientes mais usados nos pratos preparados durante o Brasil Travel Market, no Ceará, foram os queijos mineiros. A Serra da Canastra, na região do sul de Minas, se destaca. O famoso queijinho não pode faltar de jeito nenhum. Bom, nós temos dois queijos aqui produzidos na Serra da Canastra, em fazendas diferentes. Esse é o queijo da Roça da Cidade, que é um queijo tradicional, de casca limpa. E esse é o queijo Pingo de Amor, que é um queijo produzido com casca florida natural, que são fungos naturais que a gente tem na Serra da Canastra, que predominam na casca desse queijo e dão um sabor diferenciado nele também. A produção é conhecida mundialmente, inclusive já conquistou prêmios internacionais. Os dois já conquistaram prêmios internacionais. O primeiro queijo brasileiro a conquistar um prêmio internacional foi o queijo da Estância Capim Canastra, lá de São Roque de Minas, na Serra da Canastra. O queijo, com certeza, é um ícone, um símbolo de Minas Gerais. E a gente participar de um evento como esse aqui, desse tamanho, promovendo o nosso queijo, que está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente coroar ainda mais a nossa produção, o nosso queijo lá de Minas Gerais. É fantástico, é incrível. É fantástico, é incrível.